E mesmo que eu faça tudo que eu possa, eu nada consigo Minha maior briga é sempre comigo Procuro culpados antigos Descubro que sou meu pior inimigo Eu rap é fiado contra o pecado Espada que corta, nunca me nem abro Que não merecem o bondo de Deus E na track passada eu fui mortificado Põe minha raça que não me traça Merecedor dessa graça Caçando capeta em tudo Eu percebi que eu fui a caça e a traça Que me abraça e dá dois tapas Nas minhas costas, teologia e seus dois dedos Pra hipergraça é a resposta Desenvolve o sacerdócio que o apressado come cru Pra quem faz da fé negócio e resolveu abrir o baú Coração e seus tesouros e uma conta do Itaú Dizem que são, que buscam unção Mas estão com cara de Saúl Querem o trono e dizem que o dono Tá passando pano para o rei Geú Norte ao sul, consequência de um líder adorado Não escondo evangelho em discurso politizado A nação cujo Deus é o Senhor não deixa o desonrado Eu venho conhecer a verdade do Senhor Deus é amor Mas o amor que o mundo quer nos dar Não é Deus Um reino que essa era não aceitou Deus preparou E toda língua há de confessar Quem é Deus? Tô de novo com o kami pra rimar sobre o renovo De um povo cansado do enxame de baba-ovo Nem me movo pra palanque de partido velho eu louvo Meu rap é no tatame pra nocautear eu louvo Tem doido que traça? A graça na trapaça passa E nós só de pirraça joga os nome na praça Porque sem ser da raça, da justiça na couraça Vai queimar naquele fogo que consome a saça Tava perdido todo puído Nascido inimigo rendido na mira do cão Tente ser erguido não tava munido do Éden caído grudado no chão Então veio Cristo filho escolhido Redentor querido me dá salvação Pra vir os bandido todo atrevido falando no ouvido pedir eleição Eleito por Deus desde o princípio só mais um ímpio sem bom coração Mas Cristo bendito virou o meu disco zerou todo risco predestinação Não faz sentido achar bonito quem quer ficar rico pra mais de milhão Pagando um mico de amar milico de ser mais um ciro em condenação Venho conhecer a verdade do Senhor Deus é amor Mas o amor que o mundo quer nos dar não é Deus Um reino que essa era não aceitou Deus preparou E toda língua há de confessar quem é Deus E eu tô convicto de um Deus invicto Real e místico Fatídico quem menospreza o pique do Cristo que é bíblico Trago no lírico o espírito guia o passo Messias só há um e logo volta pro arregaço Prego na rima e traço o laço do passariêro Olho pra cima e torço o braço desses trapaceiros Meu pedaço é mina, o desses cara é bueiro Pois quem se contamina tu conhece pelo cheiro Mas Iago eles não aguentam ouvir essa doutrina Fizeram para si um Deus cuja imagem alucina E eu olho pra cima e anuncio o meu voto E este é fixar meus olhos a quem sou devoto A eleição do céu não se entrega para o réu Juiz e Nico caçando troféu Só Deus é fiel ganham no grito Se dizem mito criando atrito Fazem poses de Brasil no estilo Romero Brito E todo aflito com o coração em conflito Confie na eleição, na eleição de Jesus Cristo Se está cansado, levado pelo peso do pecado Olha para a cruz onde o fraco é consolado E se perdeu um ente querido nessa pandemia Que o espírito console Deus é tua companhia A todo cujo ódio inundou o coração Que a luz do Cristo vivo traga conciliação Se está perdido, perdeu o amor em Cristo que antes tinha Que o espírito console Deus é tua companhia Todo dia ele te guia pra longe da bacharia Lá pro reino que é de paz, justiça e alegria É ele quem dá o sopro de vida e nos traz renovo Ele oferece um novo ar e vem respirar de novo Não esmoreça, cresça em graça e em conhecimento Pois depois da pandemia pode vir o avivamento Vem, conhece a verdade do Senhor Deus é amor Mas o amor que o mundo quer nos dar Não é Deus Um reino que essa era não aceitou Deus preparou E toda língua há de confessar Quem é Deus Quem é Deus Seja